O senhor deu apoio, de alguma forma, à campanha do seu Antônio Bernardo? Eu entrei, na verdade, na aula do 17, entrei na mudança pelo presidente Bolsonaro e automaticamente também pedi voto ao Antônio, como apoio pessoal mesmo. E a sua empresa, como empresa, ela deu algum tipo de apoio a essa candidatura? Bom, nós temos aqui fotos, inclusive, com relação ao uso do número 17 aqui numa promoção, em que o valor das mercadorias, em determinado dia, custavam tantos reais e 17 centavos. O senhor confirma isso? Sim. E isso aí, o senhor pode dizer que não tem a ver com a campanha do 17? Isso aí foi feito em São Paulo, foi feito no Rio Grande do Sul, ao apoio ao Bolsonaro e eu aderi no último motivo. Ah, então o senhor confirma que foi proposital a colocação do 17? Mas foi ao Bolsonaro, não foi ao Antônio Bernardo, então? Foi feito em outras cidades também. Pois é, então eu estou lhe perguntando. O senhor confirma que esse 17 foi deliberadamente colocado para dar apoio ao partido cujo número é 17? Ao Bolsonaro. Ao Bolsonaro. Ao presidente Bolsonaro. Então, o senhor, 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 o senhor.